Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Natália, então hoje eu estou indo para tomar a vacina russa, o Sputnik. Na verdade eu não quis muito fazer isso, mas... Aqui a Natália está preenchendo o formulário para fazer vacina, então já já vai fazer. Ah, então, estou esperando na fila, com um pouco de medo e ansiedade dessa vacina, mas resolvi fazer mesmo. E está feito no shopping, nesse porto lá atrás de mim. Tinha que preencher um monte de formulários antes de entrar. E tem até algumas pessoas indo agora, apesar que está meia-dia. E vocês perguntaram se é obrigatório ou não. Não é obrigatório, é por vontade, mas é gratuito. E qualquer um pode fazer, até os estrangeiros. Então, tchô-tchô-tchô-tchô, Natália está indo para fazer vacina. Natália está com medo para fazer vacina, mas tudo vai ser bom, com a ajuda de Deus, né? Então... É muito tempo já. Então, enfim, ela está indo para fazer vacina. Já estou cansada de esperar, mas ela já foi. Ela está saindo, já, parabéns. Então, está prontinho. Nem doeu, nem um pouquinho, está de bom. E depois falaram que de tarde, quando passar mal, pode tomar iburafena. E é isso. Oi, eu já tomei a vacina e já estamos na minha casa com a Diana. Oi, galera. Tudo bem com vocês? Tranquilidade. Eu estou tentando convencer a Diana a abrir o canal dela no YouTube, porque acho que vai ser maior sucesso. Não, não, gente. Foi uma coisa que nós não vivemos, não vemos vocês, mas eu acho que está bom assim, estar como no casa do Natália e aqui no canal, mas não acho que o meu canal daria sucesso, não. Então, escrevam aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Ah, se vai dar muito certo o canal da Diana como eu acho ou não, como ela pensa. Então, vocês me perguntaram muito nos comentários gravar sobre a vacina da Rússia, né? E estou gravando aqui. Eu, na verdade, não quis fazer muito essa vacina, porque quando eu era criança, nós fizeram uma vacina de gripe que a gente passou muito mal. Não mal normal, tipo, a gente passou mal uma semana, muito, muito mal mesmo, ou até 10 dias, tipo, até sem levantar de cama. E eu agora tenho preconceito com as vacinas russas, mas como já um monte de gente fez as vacinas putnik e está tudo bem com eles, eu resolvi fazer também. E a Diana também pode compartilhar a experiência dela, porque ela já tomou a vacina, as duas doses, e eu só tomei a primeira hoje e ainda não sei como vai ser o ressal, né? Uhum, então, é preciso fazer para o mundo estar mais seguro, né? Então, tem que fazer. Sim, mas a Diana fala que ela passou muito mal depois, mas só um, dois dias. Sim. Sim, sim. Eu nunca senti assim na minha vida, na verdade. Eu fui muito... Vou morrer agora. Mas não tenha medo, não, porque na verdade, estava dor, sabe? Que nunca senti. Eu não posso descrever essa dor, né? Meu Deus. Mas não se preocupe, toma ibuprafen e paracetamol no tempo antes de passar mal, porque eu fiz um pouco errado, eu pensei que não, estou forte, não vou beber, não vou tomar. Eu esqueci de falar que eu fui no São Petersburgo, nas férias, eu fui lá quatro dias. Em março? Sim, em março. Então, depois de tomar vacina, para não ter medo, né? Para viajar, porque eu já não aguentava trabalhar, trabalhar, ficar em casa, então, que antes estava casa-trabalho, mas agora é que o trabalho está em casa, então é só trabalho, casa, no trabalho, né? Então, é trabalho... Sim, a Diana também trabalha, mano, em casa, online. Sim, então, por isso eu queria férias, por isso eu tomei vacina, nós fomos para São Petersburgo, então... E São Petersburgo é muito lindo, como vocês sabem. Sim, é muito lindo e eu precisava caminhar, sabe? Porque aqui em casa, quando você senta perto do computador, meus olhos estão cansados, Natália me entende, né? Sim, a Minimisp também piorou ultimamente. Sim, então, nós estávamos caminhando muito, então, sobre isso eu falo outra vez, então, agora eu comprei um pequenininho presentinho para Natália, aí, assim. Muito obrigada. Olha que coisa mais linda. Olha que lindo o espelho. Então, muito fofo, obrigada para a Diana, eu gostei muito de lembrancinha de São Petersburgo, apesar que eu fui uma vez também, quero ir de novo. Sim, eu pensei, Natália já pôde ir de novo e tal, mas eu pensei que eu quero comprar alguma coisa para ela. Sim, mas eu espero algo muito útil. Então, como chegou o calor, nós vamos gravar na rua com esse sol forte e viral, mostrar mais lugares lindos de casar. Sim, sim, vamos passear bastante e vamos mostrar muitos lugares bonitos. Sim, nós duas gostamos de andar de bicicleta e vamos levar vocês nos nossos passeios de bicicleta e acho que vai ser legal. Então, é isso a parte da Diana e nós vemos já de noite quando eu vou contar sobre os efeitos da vacina. Sim, eu já estou indo embora, porque o tempo passa rápido, né, tem que trabalhar e tal. Então, vamos explodir de likes aqui, bum. É isso mesmo, viu? E agora já quase passou o segundo dia de eu tomar vacina, vou comentar sobre a reação, né, foi, como nós comentamos com a Diana, isso foi a primeira dose da nossa vacina russa, que se chama o Sputnik V ou o Sputnik V, está chamado de duas formas. Então, ontem, na verdade, eu senti quase nada, só um pouquinho de sono de tarde, mas hoje eu já tive um pouquinho de febre de 37 e senti como um gripe comum, resfriado, fraco, não muito forte, tipo, um pouquinho de dor de garganta, essa febre de 37, que não é muito forte e dá pra tomar ibuprofina e ficar de boa e eu até conseguir trabalhar. Por exemplo, se eu tivesse que ir pro escritório, eu não ia, mas como eu trabalho de casa, dava pra concentrar normal, trabalhar, então foi quase um dia comum, sem muitas consequências, eu esperava que ia sentir pior do que isso, mas, por exemplo, eu tomei no Brasil uma vacina de febre amarela e foi exatamente a mesma reação agora com essa vacina russa de corona, né? Nada grave, nada demais e agora, como eles falaram, alguns três dias não pode praticar nenhum esporte, melhor, como eu vi na internet, melhor não molhar o local da vacina, né? E durante uma semana não pode beber álcool, eu tô bem tranquila com tudo isso e a única coisa que eu não gosto nessa história, né? Que tem a segunda dose que vem só depois de 20 dias, 3, 4 semanas, alguma coisa assim e tem que passar tudo isso de novo. E, por exemplo, a Diana comentou que a reação da segunda dose dela foi mais forte do que da primeira, então tem que fazer isso ainda, mas pelo menos tudo é melhor do que eu imaginava e não sei, na verdade, se vale a pena vacinar ou não, mas, como todo mundo vacinou, eu também estou bem meio vacinado e como vocês perguntaram muito sobre essa vacina nos comentários, eu resolvi gravar e mostrar para vocês como que é, como são as reações, mas também a reação de cada um é muito diferente, né? Alguém passa muito mal e alguém não sente praticamente nada e eu, na verdade, estava meio, como eu já comentei, né? Desconfiada nessas vacinas porque eu acho que tinha pouco tempo para testar, né? Para realizar e a gente, tipo, não sabe todas as consequências, né? Que podem ser, porque é algo muito novo, né? Pouco testado, recentemente desenvolvido, mas tudo bem, todo mundo tomou e eu acabei tomando também, então espero que agora eu respondi todas as suas dúvidas sobre essa vacina, né? Agora eu acho que essa vacina russa, falam que ela é até melhor do que a europeia, não sei, mas quem sabe e agora ela está chegando no Brasil, como eu vi nos comentários de vocês, então espero que este vídeo foi útil, que eu consegui responder suas perguntas, né? E espero que amanhã já passe a mini febre, já vai estar tudo bem, então por favor, cliquem muito no gostei, me seguem aqui no YouTube, no Instagram, como sempre, e pela primeira vez na vida desse canal, eu peço vocês compartilhar este vídeo com seus amigos, né? Que também são preocupados com a vacina e têm essas dúvidas. Tchau, tchau.